O varal foi instalado na Praça Walter Santos, no setor Coimbra. Ainda tem poucas peças. A intenção é que as pessoas passem por aqui e pendurem agasalhos e cobertores. As pessoas que se solidarizam para fazer o bem, elas vêm e colocam o que está em casa sobrando aqui no varal solidário, para alguém que precisa retirar. Tem outro deste na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas. Eles ficam até 31 de julho. A turma do tio Cleobaldo também está mobilizada para ajudar moradores de rua. Aqui na cozinha, tudo já está sendo preparado para ser distribuído durante a noite. Quando o frio aperta, as marmitas chegam quentinhas. Hoje está indo arroz com carne, um feijão feito no dia, macarrão ao molho, está com a cara boa, hein? E saladinha. São produzidas até 2.300 quentinhas por dia. Com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. É semana toda para a gente estar preparando esse alimento. Eu fui aprender a embalar, dar uma forcinha. Que beleza. Olha, bem, voltou. Ô, nota 10. O trabalho é dobrado nessa época de frio. Nossa preocupação, que o nosso pessoal que está na rua, geralmente muitos têm vergonha de pedir, muitos têm vergonha da situação, e vão pelejando com a vida. Então, com isso, a Goiânia inteira, né, deu aquele avanço. Todo mundo quer ajudar. A Elisete já garantiu comida para as crianças. É muito importante para nós, porque sem ele, nós não é nada. Eles e os voluntários também, né, que ajudam a nós com coberta, cesta. Tudo é produzido com dinheiro e alimentos doados para a instituição Tio Cleobaldo. Voluntários ajudam na entrega das marmitas. Nós levamos na Independência, nós levamos aqui em Campina, nós levamos no Dego, nós levamos na Avenida Goiás, nós levamos da Avenida Goiás até o Novo Mundo. Nessa noite fria, quem receber uma bem caprichada, já sabe, é a minha, com muito amor. A minha não quer nem fechar.